Música 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 Fala meus nésbios Música 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 Outlaw Mano como que eu posso explicar esse jogo Cara Ele se passa numa história alternativa Da década de 90 No comecinho da internet, quem viveu essa época Vai lembrar, e você é um detetive Você é a polícia da internet Que na verdade não é internet Que é As pessoas dormem e navegam Nesses espaços aí, tem páginas Interessantes, ele tem essa Temática aí, muito louca Bem, né, o cara deve ser Muito doidão, o cara que inventou o jogo Mas É muito bem feito Recomendadíssimo Pra quem viveu a época Quem tem nostalgia Vai Se lembrar Basicamente aí ele tá explicando Como é que funciona Você coloca essa Bandana, né Essa Coisa na cabeça E você entra Na internet Só que não é internet É o Hypernospace Que é Durante O sonho, né Você viaja E você tem que investigar Algumas coisas estranhas Que estão acontecendo No Hypernospace Você começa a trabalhar Como uma polícia da internet É bem interessante A premissa do jogo E o jogo em si É bem legal Porque conforme você vai Aprendendo coisas Você vai destravando Novas habilidades É bem interessante A história é legalzinha Apesar de que Bom Deixa pra lá Não quero estragar Mas assim O jogo é legal Vale a pena Vale a pena Preço integral Se você curte Investigar Coisas Se você achou A premissa interessante Mas talvez Não tenha Tanta coragem Ou grana Coloca na lista Dos desejos Não perca Recomendado Hypnospace Outlaw Outro jogo Que é interessante Pra quem curte Esse estilo Que não é O meu caso É o Mango Kart É um jogo Onde você Herda Ou você consegue Comprar Uma empresa Que planta Manga Basicamente É isso mesmo Você tem uma empresa Que planta E exporta Manga E você tem que Analisar A interação Entre o país Que você está E ver as coisas Que você deve fazer Pra manter A sua empresa Tendo lucro E ele é Extremamente complexo Nesse ponto É bastante Coisinha Que você tem que Investigar E só dá Pra você ver Mais ou menos Mais pra frente Quando você começa A fazer besteiras Então É um jogo Pra administradores Que sempre tiveram O sonho De ter A sua empresa De vender manga A chance De você Surgiu Desapresento O Mango Kart Agora brincadeira Essa parte É bem feitinho Como simulador Econômico Tem muita coisa Realmente assim Eu dei uma jogadinha Pouca Só pra dar uma Olhadinha básica E ele me surpreendeu Com a complexidade Se você curte Esse tipo de jogo Talvez seja Uma boa pegada Ele está Com um precinho Bacana De começo Agora Lançamento Mas coloca Na lista De desejo Provavelmente Mais pra frente Cai O Sigma Theory É feito pelo pessoal Que fez o All There Tem um Omega Edition No Steam Um pessoal Bem interessante Nas ideias Deles E o Sigma Theory Não é diferente Nesse aí Você é responsável Por uma agência De inteligência De um país E nesse mundo Acontece um paradigma Uma mudança De paradigma Uma singularidade Que é a Sigma Theory Que é essa Descoberta científica Extremamente importante O país que controlá-la Pode acabar Com o sistema financeiro mundial Destruir um país Destruir o Brasil Igual está acontecendo agora Com o Bolsonaro Mentira Chega Calma galera Não vou falar disso Mas No Sigma Theory Você tem controle Desses agentes E deve tomar Bastante cuidado Pra não ser traído E a obrigação sua É tentar Manter O seu país Na frente de tudo Com lealdade E muito legal A ideia do jogo Ele é um jogo De estratégia Em tempo real Ele lembra bastante Não é pouco não Lembra bastante O XCOM E afins Bem interessante mesmo Eu recomendo Pra quem curte Esse tipo de jogo Já o Green Shade Ele é um joguinho Que eu gostaria De poder recomendar 100% agora Porque ele tem Uns gráficos legais A história É bem interessante Mas ele está Com uns probleminhas Técnicos agora De lançamento Então eu recomendo Você colocar ele Na lista de desejo Espera O lançamento dele Passar um pouquinho Dá um meizinho Por aí Dá tempo Para o pessoal Arrumar Passar aquele Aqueles Passar aquele ferro Para tirar Os amassadinhos Deixar bonitinho E tirar Os bugs Está um pouquinho Bugadinho o jogo Não está No seu melhor Momento Mas muito legal Gostei da ideia Do jogo Interessando Os gráficos Também A história É bem interessante Também Um joguinho Bem legal Mal posso esperar Para eles darem Uma consertada Nesses bugs Para poder recomendar 100% Sem problema Nenhum Como eu disse Se você curte Jogos de RPG De turno Se você gosta De JRPG Daquele estilo De cada um Tem seu round Sua fase E gosta Desse estilo gráfico E também curte Furries O Grimshade Vai ser Bem interessante Tem essa invasão Demoníaca Que tenta pegar Nossos inimigos Nossos amiguinhos Os inimigos São essas criaturas É bem legalzinho Curtir Mas como eu disse Ele tem esses Probleminhas básicos Ainda Você tem que tomar Um pouco de cuidado No comecinho Agora Minha recomendação É Espera um pouquinho E pega um pouquinho Mais pra frente Por falar em Pegar um pouquinho Mais pra frente Um dos jogos Que a gente estava Mais aguardando Esse ano Infelizmente Ficou um pouquinho Aquendo Que a gente esperava Que é o Generation Zero Baseado Em uma história Uma premissa Bem interessante Do Avalanche Studios Eu sou fã Do Avalanche Studios Mas infelizmente Apesar dos gráficos Bonitos E até o gameplay É legalzinho Do jogo O loop De gameplay Dele não está Agradando ainda Eu recomendo Se você tiver Amigos Que se interessam Por isso Basicamente É numa história Num mundo Alternativo Onde A Suécia Acaba Desenvolvendo Uma inteligência Artificial Que toma Conta Do país Inteiro Com robôs Gigantes E você E seus amigos Se você jogar Cooperativo Mas o jogo Dá pra jogar Solo E foi como Eu testei Acaba Tendo Que investigar O que aconteceu Com as pessoas E também Enfrentar Os robôs Os inimigos Tem variedade De armas Como eu disse Os gráficos São bem interessantes Porém O loop É chato Enjoa muito rápido Não tem muita coisa Que acontece Lembra um pouco O Fallout Aquele negócio Não tem NPC Nos lugares E tem muito recurso Você pega muita bala Fácil Também Não senti dificuldade Achei que foi Um pouquinho decepcionante Mas acredito Que se jogar Cooperativamente Se tiver os amiguinhos Pra jogar Todo mundo Comprar junto Jogar em 3 ou 4 pessoas Deve ser Uma experiência Mais emocionante Como sempre Jogar junto É sempre melhor Um dos jogos Mais interessantes Dessa semana Veio Cortesia Da Grimman Gaming Na verdade Eu recebi A chave Participei Sou parte do Grimteam Que são os streamers E produtores de conteúdo Que são patrocinados Do Grimman Gaming E participei De um sorteio Ganhei a chave Do Wii The Revolution E joguei Um pouquinho Que eu joguei Não joguei muito Joguei umas 2, 3 horas Por aí Mas estou com vontade De finalizar ele Porque é muito legal Muito bem feito Você está no papel De um juiz Durante a época Do terror Na França No século 18 Quando Pouco depois Da tomada Da queda da Bastilha E você Tem que Navegar Esses mares Sinistros Da política Francesa Muito legal Mesmo O jogo O jogo Narrativo Ele tem um pouquinho De parte De ser Um parecido Com o Phoenix Wright Mas não tão Engraçado Como o Phoenix Wright É um assunto Mais sério Que é a Revolução Francesa Você tem que tomar Muito cuidado Tanto com As decisões Que você toma Porque O povo E também Os revolucionários Você tem que andar Na corda bamba Não pode Os aristocratas Também Tudo que você faz Influencia É um dos jogos Mais interessantes Que eu vi Esse ano Faz tempo Que eu não vi Algo assim Tão ambicioso E pelo que eu vi Ele tem Uns elementos procedurais Também Porque a história muda Os casos Algumas vezes Vão outros casos Não são As mesmas Os mesmos casos Dá pra você ter Um fator de rejogabilidade Interessante Então se você Tá procurando Alguma coisa Boa Se você curte A temática Eu achei Muito legal Mesmo A ideia Do jogo É muito boa E os elementos Dele Conforme você Vai investigando Descobrindo Ligações Entre As pistas E as coisas Que você faz No tribunal Na corte E depois Por exemplo Se você Condena um cara A morte Você que tem Que ir lá Puxar A cordinha Da guilhotina E você pode Fazer um discurso Tem várias coisas Tem uma parte De tabuleiro Que é muito legal Bem complexo O jogo Primeiro playtru Que eu fiz Eu durei Mais ou menos No jogo Umas 10 11 dias Por aí E aí Acabei Morrendo Porque eu fiz Inimigos Terríveis Eles não gostaram Muitas das decisões Que eu fiz E fui assassinado Mas bem legal Mesmo Recomendado Pra quem curte Jogo narrativo Mas narrativo Bem feito Não é só Escolha sua aventura Vá para a página 15 Não As suas ações Elas realmente Importam E é bem difícil O jogo Um dos melhores Escritos Me mandou uma mensagem Falou que gostou Bastante Gosta muito Do Eadinha Basica Apesar de ser Um dos quadros Que tem menos Views no canal Ele gosta Não perde nenhuma E uma das coisas Que eu fiquei mais feliz Ele falou que Ele gosta bastante Porque eu Tenho um bom gosto Muito obrigado Agradeço E os jogos Que eu seleciono E recomendo Especialmente Os cooperativos Ele joga com a namorada E com o irmão dele Gosta bastante Então Pensando nele Estou recomendando God's Trigger É um joguinho Que vai sair dia 18 Se não me engano Dia 18 de abril Está disponível E nesse jogo Você conta Ele é parecido Aquela ideia De Mr. Shift De Hotline Miami De combate frenético Só que O legal do jogo É que você controla Um anjo E uma demônio Eles dois Fazem um acordo O anjo Ele é mais melee E a demônio Ela tem um chicote O jeito que joga Cada personagem É diferente Quando você combina Os dois Fica bem legal É bem feito o jogo A música Legal A história Legal Recomendado Para quem curte jogos Co-op Não perca Coloca A jornalista De desejo De 18 pegs Sem dó God's Trigger E eu fiquei Tão emocionado Quando ele fez O inscrito Falou Que gostou Das minhas Recomendações De jogos Co-op Que não só um Mas dois jogos Eu vou recomendar Estou recomendando também O Door Kickers Action Squad Faz um tempinho Que ele saiu Já Mas saiu Alguns conteúdos Novos Algumas pessoas Descreveram ele Como Rainbow Six 2D Não é uma Uma má ideia Ele tem Aqui você tem Vários Operativos Os operativos Tem formas diferentes De se jogar Ele parece também O SWAT 4 Um pouquinho da ideia Do SWAT 4 Para os boomers Como eu Tenho essa ideia Bem feitinho O pixel art dele A música é legal E é muito mais legal Jogar Jogar solo É bom Mas jogar cooperativo É muito mais divertido Quem nunca jogou Recomendo também Door Kickers Action Squad Fica aí Para você Rafa Dica De jogos Para jogar Com a sua namorada E com seu irmão Dois muito bons O God's Trigger E o Door Kickers Recentemente Eu fiz aquele Videozinho Do Undead Lá Do Necro Undead Master E aí Lembrei Poxa Tem tão pouco Jogo Parecido com o Pikmin E aí Para minha surpresa Recebi a chave Para dar uma olhadinha No Terrorarium Um nome complicado De falar Ele está em acesso Antecipado Mas como se dá Para ver Pelo trailer Você controla A vovozinha E vai fazendo Uns puzzles Bem interessantes Bem ao estilo Pikmin De combate E também de puzzle Ele é mais focadinho No puzzle Mas bem interessante Para quem curte Esse estilo De RTS Pikminesco Se você gosta Recomendadíssimo Para quem é fã De Pikmin Quem nunca jogou Experimenta E ele tem Umas coisas Bem interessantes De você fazer Os mapas E fazer o Peload deles As pessoas Podem baixar Tanto os seus puzzles Ou os seus mapas Bem legal Recomendo Mais uma semana Mais uma olhadinha básica Esse aqui quase não saiu Muito jogo chegando Mesmo Inclusive Uma coisa que eu quis Falar agora Nesse finalzinho de vídeo Como eu sempre faço No zoadinha básica Olha só que surpreendente Esse jogo Que está passando agora O Generation Zero Ele tinha tanta promessa A gente viu os trailers Graficamente ele é muito legal Você vê as luzes As texturas Que eles usaram É bem interessante Mas assim Parece que está muito O jogo é um lançamento Já Mas ele está em acesso Antecipado De forma total Não tem É muito triste A gente ver isso E um jogo Que eu achava Que eu nem tinha pedido A chave Do We The Revolution E o jogo Acabou me surpreendendo Um dos mais legais Desses de narrativa Eu que sou tão avesso A esses jogos De historinha Filminho Mas esse jogo Realmente conseguiu Me prender Narrativa bem interessante Como é legal A gente vê Como os games Conseguem Subverter um pouco Essa expectativa Que a gente tem Infelizmente Esse Era um jogo Que eu estava Aguardando tanto Estava achando Tão legal A premissa dele Mas jogar solo Depois de algumas horas Já começou a enjoar Então Olha só Como o mundo Dá a volta E é isso aí galera Espero que vocês tenham Curtido mais Esse olhadinha básica Estou tentando Manter o ritmo De um Uma olhadinha básica Por semana Mas as vezes falha As vezes tem muita coisa Para fazer Coisa do ESO também As vezes o pessoal Fala assim Ah mas você faz Tem que focar no ESO Não é nem questão disso Galera Realmente é muita coisa Fora os roteiros Que eu estou fazendo As séries Estou conseguindo Encadear Aí dá aqueles Aquelas Aquelas corridas De bastante conteúdo Em pouco tempo Mas Está indo muito bem Tenho só a agradecer Todos os melhores inscritos A galera que Apoia Tanto no Apoia Não apoia isso No padrim No patrion Galera que é inscrita No youtube No membro No clube dos membros A galera que é inscrita No twitch Como subscriber Toda essa galera Me ajudando sempre Pouquinho que seja Já ajuda demais E você Só o fato De você assistir o vídeo Por exemplo No seu celular Senha de bloco Já me ajuda também Bastante Eu agradeço Muito Essa galera Que está sempre aí Me dando apoio Para fazer esse sonho E se tornar realidade Beleza Então é isso galera Estou emotivo hoje Estou um pouco emocionado É nóis Beijo do panda Até o próximo vídeo Bambu Life Tchau Tchau Tchau